O Centro Hospitalar do Médio Tejo anunciou um investimento de 2,5 milhões de euros no hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar. Está em causa, dentro deste montante, o melhoramento da eficiência energética, com a colocação, até setembro, de cerca de 800 painéis chulares, assim como a criação do internamento da medicina física e de reabilitação, sem esquecer a transferência do Hospital de Oncologia para um espaço mais adequado às necessidades de pacientes e profissionais. Carlos Andrade Costa, presidente do CHMT, explicou aquilo que está em causa depois de uma visita às instalações. Um conjunto de investimentos que nós estamos aqui a fazer, nós no conjunto daquilo que foi já aqui investido e que está já assumido para arrancar, estamos a falar de 2,5, um bocadinho acima de 2,5 milhões, entre 2020 e até ao primeiro trimestre de 2021. Boa parte destes investimentos nós estamos a vê-los, ou seja, expressam-se em todo o avanço da eficiência energética do edifício, expressa-se também neste investimento que estamos a fazer com o serviço de medicina física e reabilitação, criando condições para o seu internamento, criando condições para passar a disponibilizarmos uma unidade de internamento e depois uma parte que, muito ainda condicionada pela pandemia, que foi a necessidade de criar um novo espaço para deslocalizarmos o Hospital de Dia de Oncologia que passará para estas últimas instalações que vimos e que dentro de muito pouco tempo traremos do atual sítio onde está, porque o Hospital de Dia teve que ser deslocado por causa da criação dos circuitos Covid e não Covid e, portanto, deslocarmos o Hospital de Dia de onde está. Achamos que podemos dar melhor condições aos profissionais e aos doentes de Oncologia do Hospital de Dia e, portanto, vamos trazê-los para aqui dentro de muito pouco tempo. E foi, basicamente, esta sinalização de atividades que estamos aqui a fazer e de um conjunto de investimentos que estamos aqui a materializar, que, tendo começado em 20, em pleno ano de pandemia, se prolongam ainda por este ano. Obviamente que outros investimentos se associam a estes, por exemplo, não falámos disso, mas nós dentro de muito pouco tempo vamos avançar para a criação de uma sala completamente insonorizada para permitir a diferenciação dos nossos exames de otorrinolaringologia. Nós temos a chamada cabine insonorizada, mas já temos tanta diferenciação técnica, já temos tanta competência e tanto domínio técnico, que é uma pena não dotar de outros mais o serviço e, portanto, fechamos já o projeto com a diretora de serviço, a Sra. Maria José, e dentro de muito pouco tempo, até ao verão, passaremos a ter aqui uma sala muito avançada do ponto de vista tecnológico, de completa insonorização para tudo aquilo que são o diagnóstico das dificuldades auditivas e, portanto, podermos aqui melhorar bastante naquilo que são as nossas condições técnicas. Ora bem, como dizia, os investimentos, muitos deles já começaram o ano passado. Nós estamos numa fileira de investimentos que estão projetados a continuar. Uma das coisas que nós vimos foi o espaço onde vamos começar a instalar, muito proximamente, e estará concluído até setembro, toda a questão dos painéis solares. Cerca de 800, mas, por exemplo, o ano passado fizemos toda a reconversão da estrutura elétrica em termos de instalação de LEDs. Tudo isso já foi feito o ano passado. O próprio sistema de aquecimento das águas quentes, como sabem, os hospitais são estruturas muito consumidoras de águas quentes, esse investimento também foi feito o ano passado. E, portanto, estamos a falar aqui de uma fileira que, em termos de eficiência de projeto de eficiência energética, estamos a falar de 1.2 milhões. Depois temos todo um outro conjunto de investimentos, como, por exemplo, o novo laser de oftalmologia, que existe apenas dois no país. Nós tínhamos já um, mas já com alguns anos foi possível substituí-lo. Chegou agora no final do ano. Também estamos a falar de um investimento em torno dos 260 mil euros. Um aparelho altamente diferenciado para o serviço da oftalmologia, que chegou agora em dezembro passado, e que são 260 mil euros. Portanto, há uma multiplicidade de investimentos. Por exemplo, modificámos todo o sistema de iluminação do campo cirúrgico, onde os cirurgiões e os enfermeiros de cirurgia estão a incidir no seu ato cirúrgico, dos médicos, todo o processo de pantofos foi todo substituído e, portanto, com uma luz bastante mais amigável, bastante mais confortável para quem está durante duas horas ou três horas concentrado num ponto muito específico a produzir e a concretizar uma intervenção cirúrgica. Tudo isso são coisas que estão a acontecer e que começaram o ano passado e que nós prevemos que até ao final do verão deste ano estarão concluídas. Entretanto, outras coisas se vão somar. Neste momento, nós privilegiámos, acima de tudo, verbas que tenham impacto direto com aquilo que é o conforto e as condições, quer dos profissionais, quer dos doentes. Numa segunda fase, em que possamos já estar com outros níveis tecnológicos, com outras diferenciações, obviamente que o edifício para nós é bastante importante e também faz algum sentido a pintura dos dois edifícios acontecer depois da instalação de todos estes equipamentos de deficiência energética, porque alguns deles vão mexer ou com pequenas áreas da fachada ou com as áreas da cobertura, como nós vimos. E, portanto, é bom fazer esses investimentos e depois, então, já com tudo isso instalado, já com tudo isso a funcionar, poder avançar. E, portanto, há aqui uma programação, digamos, em que as coisas acabam por se otimizar. O serviço de fisiatria cedeu-nos uma parte das suas instalações para colocarmos aqui o Hospital Dia de Oncologia. Obviamente que depois ele regressará ao seu ponto de origem, quando toda a pandemia puder estar ultrapassada e este espaço volta a ser dado ao Serviço de Medicina Física e Reabilitação, para que ele possa continuar a expandir-se como nós queremos que se expanda, nomeadamente começando a ter capacidade de internamento. Nós estamos, neste momento, como há pouco trocámos ali uma ou duas palavras com a senhora técnica coordenadora dos técnicos fisioterapeutas, estamos neste momento a selecionar profissionais. Abrimos concursos, abrimos bolsas. Felizmente houve um número muito importante de candidatos e estamos, neste momento, a proceder ao recrutamento de técnicos de fisiatria das várias áreas, das várias subespecialidades dos técnicos de Medicina Física e Reabilitação, de fisioterapeutas, se quiser. O corpo clínico, também estamos a trabalhar com o Ministério no sentido de aumentar o número de médicos fisiatras. E, portanto, esperamos que, durante este ano, comecemos já a ter um aumento expressivo dos nossos médicos fisiatras. Obviamente, com todo o empenho da senhora diretora clínica, que é uma das áreas que também tem muito interesse em que o corpo clínico rapidamente cresça. Eu diria que isto se consegue e não há nenhum milagre, só há interesse e boa vontade. Ou seja, consegue-se tendo canais de diálogo permanentes e canais de diálogo em três níveis. Primeiro, os canais de diálogo constantes com os profissionais do CHMT. Depois, um outro canal de diálogo permanente com os senhores presidentes das câmaras, que têm uma sensibilidade muito própria e que ajudam a enriquecer a nossa própria sensibilidade a ir ao encontro daquilo que faz falta às populações da nossa região. E depois, um terceiro canal de diálogo, todos eles simultâneos, com a nossa tutela, em que explicamos. Nunca tivemos nenhum problema, nem nunca sentimos que seria uma maçada estar a explicar. Não, não é uma maçada, é uma obrigação explicar à nossa tutela porquê é que é importante fazer este investimento ou porquê é que é importante desenvolver aquela especialidade médica ou outra área da vida hospitalar. E portanto, estes três canais simultâneos de contactos e de interajuda, porque isto no fundo resulta em interajudas, têm permitido estarmos a investir, a crescer, a diferenciar-nos e a reforçar cada vez mais o CHMT. Mas é porque temos estes três canais absolutamente imprescindíveis de diálogo que nos ajudam muito a caminhar. Sim, nós estamos constantemente a falar dessas alterações e elas vão continuar a existir. Hoje estamos a falar destas alterações que queremos aqui para o Hospital do Tomar e vamos continuar sempre a falar destas alterações porque há imensa coisa que nós podemos. sabe que o confinamento ajudou-nos a estarmos mais próximos a trabalharmos com os outros dentro da instituição hospitalar e portanto foi uma oportunidade para que muitas ideias começassem a ser cada vez mais trabalhadas, porque estávamos muito próximos, muitas horas em contato, muitas horas em trabalho conjunto e uma ideia traz outra e outra ideia ainda traz mais outra e portanto nós conseguimos, apesar do esforço enorme que foi a pandemia, construir quase que um estoque de ideias e de projetos que, assim que a pandemia nos permite, estamos a pôr no terreno, como é o caso destas e o internamento, exatamente. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença nesta visita pelo Hospital Nossa Senhora da Graça, ocasião que aproveitou para elogiar os investimentos projetados. Sim, sem dúvida. É importante que a população perceba que pode contar com o Serviço Nacional de Saúde. Permitam-me deixar aqui duas ou três notas. Primeiro, realçar aquele que é o investimento que está a ser feito no Centro Hospitalar do Médio Teixo, nas três unidades. Neste momento estamos na unidade de Tomar e em Tomar está a ser feito um investimento de 1,5 milhões de euros, dividido entre equipamentos e eficiência energética. Eficiência energética é importante para dar conforto não só a quem trabalha, mas também aos doentes da unidade de Tomar, mas também permite fazer uma poupança para aquilo que é a gestão e a poupança desse dinheiro pode ser alocado a outros investimentos e a outras necessidades do Centro Hospitalar. Segundo a nota que eu quero dar, a unidade de Tomar está construída há cerca de 20 anos e quando foram construídas as três unidades, cada uma delas tinha um plano funcional. E no plano funcional da unidade, isso que foi sendo alterado ao longo dos anos, mas na unidade de Tomar estava, como no seu plano funcional, o internamento em fisiotria. E portanto, 20 anos depois, estamos a cumprir parte daquilo que era a missão para a qual esta unidade foi construída. Outra nota que eu gostaria também de deixar claro, o Centro Hospitalar do Médio Tejo, que teve um esforço enorme, tal como qualquer hospital público e privado no nosso país durante a fase da pandemia, não deixou de pensar estrategicamente. E portanto, mesmo durante este período em que estiveram aqui, naquilo que nós chamamos a linha da frente, e como sabem, não a unidade de Tomar, mas sim a de Abrantes, tinha enfermarias Covid e as unidades de cuidados intensivos eram em Abrantes, e portanto, muitos dos profissionais houve uma necessidade de fazer reorganização interna para dar resposta àquilo que efetivamente na altura se tinha que dar resposta, mas não deixou de pensar estrategicamente e efetivamente ao mesmo tempo que dava resposta à população, continuava a pensar os próximos passos para melhor servir a população, porque é essa a função do CHMT. Dizer-vos também, hoje não foi objeto de visita, mas acho que é importante continuarmos a dizer isso, o laboratório do Centro Hospitalar do Médio Tejo é de referência em matéria Covid de todo o país e portanto estão até a fazer, penso eu, as identificações, exatamente, que está a ser feito aqui no nosso Centro Hospitalar do Médio Tejo e finalmente dizer-vos que isto só é possível, o Sr. Presidente do Conselho de Administração já o referiu, através de diálogo entre tripartido, digamos, no caso do Centro Hospitalar, mas nós estamos numa fase, agora enquanto autarca, estamos numa fase de preparar a estratégia da região, porque o Centro Hospitalar não é só de tomar, não é só de Torres Novas ou de Abrantes, é da região Médio Tejo e portanto naquela que é a estratégia que estamos a preparar, estamos a prepará-la também com um pilar que assenta na saúde, seja saúde, cuidados primários, hospitalares ou cuidados continuados e portanto para que sinalizemos já nesta fase aquilo que poderão ser os investimentos do futuro, aquilo que são as necessidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo para que já estejam sinalizadas quando abrir as candidaturas a fundos comunitários. E portanto, é importante que a população sinta confiança nos profissionais do Centro Hospitalar, se sinta confortável a vir ao Centro Hospitalar, bem como todos os que cá trabalham, porque a população vai e vem, não é, mas quem cá trabalha, trabalha cá todos os dias e muitas horas por dia. Daquilo que foi o caderno Ringling Antigativo, entre aspas, é óbvio, nós entendemos, agora para tomar, nós entendemos que necessitamos de uma urgência médico-cirúrgica. Aliás, aquilo que nós defendemos é, eu sei que é difícil, mas entendemos que é esse caminho, nas três unidades haver urgências médico-cirúrgicas e, portanto, é o que falta cumprir no nosso caderno Ringling Antigativo. Ainda por cima, tomar é a unidade que está no segundo concelho mais populoso do Médio Tejo, está ao lado do concelho mais populoso que é a Orem e, portanto, os tempos de deslocação diminuíam-se muito, se tivéssemos. Mas que fique claro, e eu acho que o facto de se ter feito estes investimentos também ao longo destes últimos anos e o facto de haver aqui um caldo que permita isso, ninguém está a competir com outra unidade. Eu não quero tirar a urgência médico-cirúrgica da Brantes para tomar. Nem nenhum dos meus colegas quer tirar nenhuma valência daquilo que esteja no seu território. Aquilo que queremos é acrescentar. E é nesse pressuposto sempre que queremos trabalhar, acrescentar e não tirar. Falta continuarmos a fazer o caminho que temos vindo a fazer, ou seja, não falta, é importante continuar a fazer o caminho que estamos a fazer. Diferenciar, reforçar, aumentar o parque tecnológico, diferenciar as casas, aumentar o leque de profissionais. E, portanto, é isso que temos vindo a fazer, criando um conjunto de condições que permite sustentar cada vez mais a atividade. Repare, nós, um dos objetivos que quisermos, porque é hoje mandatório em qualquer medicina atual, é investir muito nas áreas da imagem. E, portanto, temos feito um esforço muito grande em todo o CHMT e esse, em termos simbólicos, esse investimento está muito patente nos TACs. Trouxemos pela primeira vez um TAC para tomar, estamos agora a trabalhar no TAC para torres novas e, portanto, não se pode fazer hoje, ou querer fazer uma medicina que não esteja muito apoiada naquilo que são as capacidades de reprodução da imagem em exames de diagnóstico, que permite depois tomar as decisões terapêuticas e as opções clínicas. E, portanto, há um caminho que está a ser feito, esse caminho não para, não vai parar. E, portanto, é isso que nos move a todos, é não parar e fazer cada vez mais. Nós temos que nos concentrar neste momento naquilo que estamos a fazer e, depois, a cada instante, ver que passos é que podemos dar a seguir. E, portanto, o caminho faz-se fazendo, consolidando, não desistindo, não abandonando. E, portanto, é isso que nós estamos a fazer, cada vez mais recursos, cada vez mais profissionais, porque serviços que estão diferenciados, como, por exemplo, aquilo que refere, são serviços que requerem imensos equipamentos e imensos recursos humanos. E, portanto, nós não podemos criar falsas expectativas. Portanto, a resposta que temos que dar é uma resposta de grande qualidade. E aquilo que temos feito, repare, o CHMT, ao longo de 2020, ultrapassou pela primeira vez os 2.000 funcionários. Obviamente que estes 2.000 funcionários estão muito absorvidos no esforço da pandemia. Mas aquilo que nós também temos dito sempre é que nós não queremos perder nenhum destes 2.000 funcionários que se juntaram ao CHMT. E, portanto, queremos nós que eles, no futuro, em 2022, estejam cá e que permitam continuar a desenvolver todo o potencial da nossa casa. Tchau, tchau.